A Comunidade Renascidos em Pentecostes convida você e toda a sua família para prestigiar a Grande Noite de Autógrafos com o Padre Moacir Anastácio. Dia 2 de outubro na Livraria Leitura do Taguatinga Shopping, a partir das 19 horas. Venha prestigiar essa grande noite conosco com o lançamento do livro A Força que Vem da Cruz, com mais de 2 milhões de cópias vendidas em todo o Brasil. Legenda Adriana Zanotto